E ela já está aqui no palco do Hora do Faro, do Fazenda Última Chance, Ingrid Ohara, a última eliminada de A Fazenda. A gente já está aqui com o nosso timaço de jornalistas, Chico Barney, Fabiola Gadelha, Keila Gimenez e Rico Melquiades. Está pronta para responder tudo? Estou. Você realmente pensa que é com cocô de cavalo que a gente aduba a vida? Adubar um pouco a vida ali do Vini, né? Ver se ele melhora, devolver as b**** que ele fala. Então, Rico Melquiades, a sua primeira pergunta já com o pé na porta para a gente começar legal. O que você quer saber da Ingrid Ohara? Ingrid, eu vou ser bem curto e categórico. Essa sua última atitude de ter jogado cocô nas roupas do Vini repercutiu muito aqui fora. Você fez isso, você escolheu fazer isso por ele ser um macho babaca, xenofóbico, homofóbico, gosta de rebaixar as mulheres ou você fez isso porque ele não quis ficar com você? Rico Melquiades, por favor, repita a sua pergunta e agora sim Ingrid Ohara vai responder. A sua última atitude repercutiu muito aqui fora, que foi de ter jogado cocô nas roupas do Vini. Mas você escolheu fazer isso porque ele era um tremendo babaca, xenofóbico, homofóbico, machista, gostava de rebaixar as mulheres ou porque você não conseguiu ficar com ele? Ele não quis ficar com você? Olha, gente, na verdade, eu que não quis ficar com ele quando o Alex falou que ele poderia estar se aproximando de mim pra fazer casal, pra se tornar forte lá dentro, que ele era um escroto aqui fora, que ele já tinha feito coisas horríveis com a amiga dele, do Alex, né? Ele me alertou depois que eu contei uma história minha, da minha vida. Eu não quis mais ficar próxima dele. E eu observei várias atitudes do Vini que eu não concordava, que eu achava ele mais escroto. Enfim, isso tudo realmente que o Rico falou. E a minha atitude foi porque eu acho ele um escroto mesmo. Enfim, pra quem não viu essa cena histórica, foi a única vez que um participante jogou cocô de cavalo na roupa do outro. Vamos colocar essa cena que entrou para a história da Fazenda. Olha o que a Ingrid Ohara fez. Assiste aí. Eita nóis, meu Deus. Eita, que 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 ela tá fazendo? Que isso, menina? Eita, eita. Vê se tem minhas coisas aí. Ai, que 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 que? Que isso? Não. Não. Não, Ingrid. Ele só fala a bocha, só quero que ele coma a bocha de volta. Ah, mas não surta, pelo amor de Deus, né? Não surta, Vini. Lembre do que eu falei. Jogou cocô. Jogou merda. Você tá maluca, mano. Que coisa nas roupas dele. Abriu a mala. Vini. Ela quer arrumar. Não, 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 Vini. Olha aqui, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Não vai. Deixa maluca, não faz. E na maluca do... Não, não se iguale, não revide. Respira. Joga merda. Os amigos ajudam a limpar suas coisas. Vini, olha ali. Pega as coisas delas, joga tudo dentro da piscina. No poço. Vamos jogar no poço. Era falar, bater boca, outra coisa, jogar merda. Ele só fala merda. Ainda bem que foi uma mulher. Se fosse um homem, eu teria espancado. Nossa, como é difícil transcender e evoluir. Ingrid, você falou, depois do que aconteceu, que você se arrependeu, que foi um ato de impulso. Mas eu saquei ali que você fez um figurino pra poder fazer ali a sua vez, né? Teve um cropped, um fio dental, o saco nas costas. Afinal, foi impulso ou você se produziu toda pra esse momento que entrou na história da fazenda? Então, você não pode fazer o trato de animais com o roupão. E na hora eu recebi o apito. E aí eu pensei, poxa, não quero levar punição pra casa toda. Eu só queria tacar merda nas coisas do Vini. Aí eu tirei o roupão. Tava de cropped pra reagir, eu acho, né? Pra dar uma acordada. Não foi proposital, tá de cropped. Eu tinha tirado a roupa da prova, coloquei o roupão e desci. E aí foi por isso, depois do apito que eu tirei. O tremendo VT. Vou falar pra vocês. Tem uma pessoa que trabalha comigo que falou assim, Ingrid, se alguém fizer muita merda com você, muita bosta com você, você ficar com muita raiva da pessoa, você pega e taca bosta nas coisas dela. Porque, realmente, como eu tenho uma dificuldade, às vezes, de discutir, eu começo a chorar e tal, eu fiquei com muito medo disso. Mas foi tipo um coaching, você recebeu um conselho de um... Não, foi um assessor meu. Foi premeditado, foi premeditado, então. Foi premeditado. Ingrid, você falou, ainda há pouco, que você não ficou com o Vini porque você não quis. Mas fala pra gente, pontue, que momento que ele deu em cima de você. Porque, assim, aqui fora, o que parecia era que você tava recalcada porque ele não deu bola pra você. Ele chegava, tipo assim, vamos supor, eu vou pegar um pote lá em cima. Aí ele, do nada, chegava bem perto de mim. Aí ele, eu sou fofo, né? Aquele jeitinho dele. Ó, você gostou. Aí um dia ele chegou com óculos na boca, assim, achando que tava sensualizando. E eu comecei a rachar o bico dele, que ele, tipo... Ô, Ingrid, mas mudando o assunto, uma coisa que repercutiu muito aqui fora também foi na sua eliminação. Que a Rose, ela esculachou com você, como mulher. E logo em seguida, quando você foi eliminada, a Galisteu perguntou quem você queria que fosse eliminada na próxima semana. E você pensou e não deu uma resposta óbvia que o Brasil queria ouvir. O que você finalmente foi fazer na Fazenda? Só VT? Então, eu não sei, eu achei que tudo que ela falou ali foi por VT também. Então eu não queria dar palco pra ela, porque uma coisa que a Débora me falou, e eu acho a Débora muito estrategista, então eu confiava muito nas coisas que ela me falava. Ela chegou, segurou assim na minha mão e falou, Ingrid, não dá palco, não dá palco. Será que você tá aqui fora por conta disso, de você não se posicionar? Eu acredito que sim. Você teve várias tretas lá, então já que a gente falou disso, eu vou mostrar agora pra você, Ingrid, pra você de casa, todas as tretas que essa mulher esteve envolvida. Inclusive essa que a gente tava falando agora com a Rosiane no Ao Vivo, com a Adriane Galisteu, foi uma treta terrível. Quer ver? Solta aí, vamos ver. Oi, tudo bom, amor? Eu sou desumilde que você falou. Prazer. Você nem me conhece já falando de mim, né? Já mesmo. Nem me conhece, nem sabe da minha história. Te manca, me viu passando no feed, falando mal. Fala mesmo, muito mais. Eu não espero nada de ninguém. Mas saiba que você sempre vai ter de mim, uma ruivinha. Só que você era comigo de uma forma que parece que eu tô mal pra você. A minha não tá me esculachando, eu tenho coragem de dizer, ah, mas eu quero o lado dela. O que tem no lado dela? Mas não tem de um lado do próximo, não quer dizer que eu não sou sua amiga. Mas eu vejo, eu fico triste com isso. Louca. Louca por quê? Louca por quê? Louca por quê? Amanhã vai dar tchau. Louca, você passa, nem fiz nada por você. Amanhã vai dar tchau. Nem fiz nada por você. Não jogou bosta na cara dos outros. Porque ele só fala bosta. Eu vou jogar bosta assim. Que bonito. Sim, sou bonita assim. Sou linda. Sou linda. Não é não. Sou linda. Não é melhor. O que foi? Tô lendo tua cara de fedelha. Fedelha? Fedelha. O que você fez é fedelha. É, entendi. Só fala b... Só fala b... Entendi. Você não aguenta pressão, Fedelha. Você é fedelha. Ah, não aguento pressão. Fedelha. Sua safada. Só mesmo. Sua baixa estrada. Foi pegar cocô só pra se amostrar pra onde querendo sair da fazenda. Oxe. Aqui no seu... Quem tá arrependida de ter fedelha no nosso? Quem tá arrependida no nosso? É só uma... Descarada. Ficar fingindo que tá chorando. Igual. Por isso que elas duas ficaram juntas. Que são duas falsas. Descarada. Dissimulada. Todas duas. Se você tivesse a chance de voltar nessa cena. Onde você é chamada de uns nomes que eu nem vou falar aqui. Porque não vale a pena. Fora os palavrões. Você agiria diferente? Ou teria feito tudo igual depois de ouvir uma outra mulher dizer essas palavras de outra mulher num programa ao vivo? Eu agiria diferente. Eu tenho uma qualidade que pode ser defeito que é manter a calma. E como eu tava acreditando muito nos conselhos da Débora. Tava levando muito em consideração porque eu via que ela queria me ajudar. Ela falou, calma, não dá palco pra ela. Porque ela tá querendo ficar. Tipo, confia em você. Confia na gente. Não falou isso, mas eu tô simplificando tudo que ela falou pra mim nos últimos dois dias. E aí eu pensei, vou deixar estar. Entendeu? Mas se eu tivesse voltado, eu teria falado mais. Entendeu? Porque eu comecei a me exaltar. Eu ia tirar a minha roupa de tanta raiva que eu fiquei. Só que aí quando a Débora falou, calma, não dá palco. Aí eu até coloquei de volta, me recompus. E eu acho que o meu defeito. Onde eu errei na fazenda é não ter me posicionado tanto. Ter acreditado tanto assim, Ingrid, você... Continua sendo doce, que as pessoas me aconselhavam lá dentro. Continua sendo essa menina tranquila. E eu sou tranquila e calma. A senhora não acha que talvez tenha sido manipulada pela Débora? Porque no dia da questão do cavalo, ela queria descer lá e enfrentar as pessoas pra assumir o protagonismo daquela briga. No dia da aliminação, ela segurou pra senhora não brilhar. Pra ela ter o momento dela. A senhora bem falou que ela é uma estrategista. Pro jogo dela, não pro seu. Sim, pode ser. Sim, cheguei a pensar que... Não nessa situação que... Eu nem cheguei a pensar nisso. Mas, por exemplo, teve a situação lá que ela falou pra eu pedir desculpa pro Vini pelo cocô. Não pelas atitudes dele. E depois que eu saí e vi assim, que foi uma porcentagem muito pouca entre eu e ela. Que realmente a Rose ficou... Eu acredito que a Rose tenha ficado muito por conta de mutirões que fizeram e tal. Porque eu realmente vejo a Rose uma pessoa que bota um pano na frente e não quer jogar. Entendeu? Ela quer... Não sei o que ela quer. Eu não sei, entendeu? Ela é considerada igual a você, uma planta. Assistindo agora aqui, você percebe que você pode ter sido manipulada pela Débora? Na verdade, pode ser que sim, pode ser que não. Ao mesmo tempo que eu pensei isso, de eu ter pedido... Ela falando que eu poderia ter pedido desculpa. Eu também achei um conselho pra tentar fazer eu ficar, pra ficarmos nós duas lá e bater de frente com todo mundo. Eu acredito assim, que nesse momento é melhor assumir. Você já saiu, né? Assumir é o melhor... Você acabou de falar que você escutava muito ela e achava ela estrategista. Então você era manipulada, ok? Você era manipulada por ela. E aqui fora era perceptível, né? De que nos momentos que a gente esperava uma atitude sua, você não tinha. E no momento que a gente não esperava, você simplesmente surtava. Então, você, neste momento, considera que você foi manipulada e isso foi o primordial pra você estar agora aqui fora eliminada? Dentro da Fazenda, eu acredito que eu fui muito manipulada, sim. E quando eu tinha uma atitude de fazer algo, é porque eu ia acumulando muitas coisas. E aí sempre me lembravam. Ingrid, você tem uma carreira lá fora. Não só a Débora, todo mundo, entendeu? Ingrid, você tem que se manter uma menina doce, tranquila. Ingrid, mas o que você mais fez lá foi VT. Começando, como eu já falei, pelo cabelo que você cortou pra fazer VT. Eu estava bêbada. E por que você não cortou aqui fora o seu cabelo, você deixou pra cortar lá dentro? Porque eu queria ter cabelo grande e entrei com Mega. Quando a Débora lhe chamou pra ir pra roça, você sabia que lá só tinha amigas. Ela tem que escolher uma de vocês três. Você jogou a garrafinha no chão pra fazer VT. Isso sim, isso eu fiz pra fazer VT. Isso da garrafinha. Entendeu? E eu tive uma atitude assim, eu pensei, aí vou fazer alguma coisa aqui pra demonstrar que eu não gostei da atitude da Débora. A fazenda é pra jogar e se posicionar e não fazer VT. Pra fazer VT, a gente faz os nossos stories. Você foi fazer VT? Na fazenda, não. Mas assim, acho que faz parte de mim querer dar uma causada. Tô sendo sincera aqui. Porque o meu trabalho é isso. Então, faz parte de mim querer dar... Mas a impressão que fica de tudo que tá sendo discutido aqui é que a senhora foi fazer um personagem na fazenda. Não. Que em nenhum momento teve verdade no que a senhora fez lá. Não, não fiz personagem. Ingrid, chegou a hora de eu mostrar pra você e pra você de casa tudo o que os outros peões falavam de você pelas costas. Segura, porque agora muita coisa na sua cabeça vai começar a mudar, tá? Ok. Então, solta aí o falando pelas costas. Olha tudo o que falaram dele. Se eu ver amigo meu falando isso... Bia, é verdade que você quer ficar de boa com a Ingrid? Cara, não é sim nem não. Porque a presença dela não muda nada aqui. Nossa. O que eu quero é que a gente tá super de boa agora. Entendi o que ela queria. A outra era manipulada pela outra. Me sinto 100% na minha razão. Não é assim. Ela não pode falar o que ela quer e achar que depois vai ficar tudo bem. Tá maluca? Eu acho mal educada não. A pessoa fala de educação. Mãe não deu educação em casa? Quem faz isso? Agora tudo começa a fazer sentido, sabe? Que eu te contei. Acordei, bom dia, bom dia. Aí ela tava com a Delany, eu não sei quem, na mesinha assim. Eu virei pra ela e falei assim, não quero saber. Ela levantou da mesa e falou assim, nossa, que ignorância. Amiga, agora eu vou falar com a Ingrid. Tá vendo que quando vai juntando tudo, você monta o quebra-cabeça? A Ingrid tá se afastando, a real dela. Ela, tipo, fica um pouquinho em cada lugar. Vem me pede um beijo. Me pede um abraço. Ela falou que se sente pressionada. Não, 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 eu também. Então, mas tá tudo bem, né? No c*** que veio foi o meu. E eu não sou assim. Eu nunca falei de jogo com ela. É. Então, ela tá tendo um comportamento ridículo. Porque a culpa dela ter ido não é nossa. Aí ela vai ficar dando patada e tratando todo mundo mal. Quando ela voltar, ela se vire sozinha. Porque ninguém vai querer olhar pra cara dela. Ela tá assim, eu acho, porque eu não puxei ela. E a gente tinha essa obrigação? Nenhuma. Ela não puxaria a gente. Lógico que ela fez pensar. Eu tô com uma calcinha bem na hora de jogar c***. Isso aí não existe, não. Ai, eu gostava muito dela, mas tô muito irritada mesmo. Algo que ela montou, tá ligado? Pelo impulso, já fez ela fazer aquilo. Agora eu vou jogar c*** com a c*** dos outros. Ela continua fingindo que é burra. Ai, mas eu fiz sempre pensar. Quais que eu gritei? De calcinha? Ela é a única que é planta. Se eu saber tá aqui pra fazer VT, vai sair. De tudo que você viu, quais os peões que mais te decepcionaram? Assim, que você não quer amizade de jeito nenhum aqui fora. O que mais me decepcionou ali foi, acho que o Alex ter falado ali de... Ele falou alguma situação ali que eu me chateei, porque eu não imaginava ele ter falado algo que assim... Ai, sei lá, eu achava que a gente era amigo, entendeu? Além do Alex, quem mais? A Tati, eu entendo as coisas que ela falou, porque a gente tava brigada. Então eu também falei coisas dela, que depois a gente conversou, a gente ficou de boa. Então como a gente tava brigada, eu entendo as coisas que ela falou. A Moranguinho também, porque a situação da Moranguinho, vou te explicar. Ela virou pra mim antes de fazer a prova do fazendeiro e falou assim, você vai voltar. Como se eu nem tivesse capacidade de ganhar a prova do fazendeiro. E aí eu virei pra ela e disse assim, calma aí que eu nem fiz a prova ainda, entendeu? Então foi por isso que ela achou que eu fui grossa, eu não fui grossa. Quem é a pessoa mais falsa lá dentro? Agora aqui de fora você olhando assim, quem é o mais falso lá dentro? Mais falso? Vamos dizer, deixa eu pensar aqui. Acho que várias pessoas podem ter um pouco de falsidade ali, né? De falar as coisas. Mas eu acho que a Bia então, porque ela tava tão de boa comigo e ela falando aquilo ali de mim, sabe? Tipo, pra mim a gente tava tranquila. Eu vou mais longe, você foi falsa? Não, não fui falsa. Com ninguém? Com ninguém, com ninguém. Nem com a Tati, que você falou que falou mal dela também? O que aconteceu com a Tati? Eu fiquei bem chateada no início ali, que eu me sentia pressionada por ela e pela Kerr. E a gente conversou e a Kerr mudou completamente o jeito dela comigo. De não ficar me impressionando das coisas que me incomodavam. A Tati realmente tem um jeito diferente do meu. E nos últimos dias, assim, a Tati não acha ela falsa. Porque quando eu precisei, quando eu precisei muito assim, quando eu tava na roça, ela foi uma das pessoas que mais fez mutirão pra eu ganhar, entendeu? Ganhar não, pra eu voltar. Então, eu acho que amigo a gente vê nesses momentos, quando a gente tá na merda, literalmente. E eles querendo pegar na nossa mão e tentar fazer a gente levantar. Ingrid, semana passada você ganhou uma plaquinha de Jardim Botânico do Bruno. Agora, depois de tudo que você viu e ouviu, chegou a hora de você falar tudo na cara do que você pensa de cada peão. Bora? Vambora. Então, hora do falando na cara com o Ingrid Ohara. Pode vir pro palco, Ingrid. Vamos começar, vamos começar com tudo. E eu já quero começar, já quero começar com Bia. Vambora. Bia, qual plaquinha vai pra Bia? É só olhar aqui e colocar a plaquinha. A Bia? Isso. Eu vou colocar insuportável, porque a galera achava ela bem insuportável na casa, por mais que ela esteja melhorando, sabe? Por ajuda da pétala. Percebo. Como eu ficava ali, vendo, todo mundo analisando, né? Eu vi que ela teve uma melhora por conta da pétala ficar dando os conselhos pra ela, mas ela era bem insuportável ali no início, assim. Muito. Ficou no chão. Pétala, deixa aí. Deixa aí. Ela jogou, fica aí. Pétala. Pétala. Qual plaquinha vai para pétala? Hum... Eu acho que prestativa. Se você quiser escrever alguma coisa também que não tem aqui, tá? Eu acho que prestativa. Você pode colocar mais do que uma plaquinha para cada um, se você quiser, tá? Tá bom, deixa eu ver. Se você quiser, não é obrigatório, tá? Beleza. Só se você quiser. Eu acho a pétala prestativa e... Deixa eu ver... Pode ser, pode ser que ela seja um pouco manipuladora também, entendeu? De manipular as situações. Pode ser. Então, prestativa para pétala e manipuladora. Vamos agora para Vini. Vini. O que você vai colocar para o Vini? Será que ela vai descarregar, gente? Será que ela vai descarregar tudo que é defeito no Vini? Vamos ver. Vai estar pegando, hein? Já está com quatro. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha, Ingrid. Vamos lá. Essa eu quero ver. Vamos começar. Vai. Oportunista. Oportunista. Subterrâneo. Subterrâneo que o rico criou. Covarde. Covarde. Insuportável. Insuportável. Agressivo. Ele só não foi agressivo comigo porque seguraram ele. Agressivo. E com o Alex também. Não, com o Alex ele até fez graça lá. Traidor. Mal caráter. Mal caráter. Mentiroso. Mentiroso. Falso. Falso. E vou criar mais uma para ele. Tem mais? E ela vai customizar uma, hein? Nossa, eu acho que ela está apaixonada por ele. Será? Deus me livre. Muito bem. Tem mais dois, hein? Ela escreveu... A Ingrid customizou mais dois. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Macho escroto. E embuste. Meu Deus do céu. Bom, já bateu o recorde da temporada o Vini. Não mentiu, não mentiu. Agora vamos para a Rosiane. O que você vai colocar para a Rosiane? Ai, gente. Eu fico com dó de falar porque eu gostava dela, mas eu vou falar. Vou aproveitar, né, para me posicionar. Porque eu acho que uma coisa que a Fazenda me ensinou é aprender a me posicionar e não ficar ali em meio termo. Mas está tarde demais. Só aprendeu tarde, né? Aprende tarde pra caramba, mas é isso. Deixa eu ver. Escreve os mesmos adjetivos que ela lhe deu. Ai, meu Deus. Ó, eu até poderia escrever, mas eu acho que depois dessa Fazenda eu não vou ser mais manipulada. Então eu não vou deixar o Rico me manipular. Não vou deixar. Não vou deixar. Tá vendo o seu manipulador? É, tá vendo o seu manipulador. 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 Eu vou ficar calada, viu? Eu vou ficar calada, é. Vocês viram. Tá tentando me manipular. Dá lá. Tá, pra você. Pra você. Manipulador. Manipulador. Mas isso aí é campeão da última Fazenda, né? Vamos lá. Vamos lá. Rosiane. O que que vai pra Rosiane? Oportunista, porque ela aproveitou o momento lá, né? Do ao vivo. E ela nunca falou essas coisas pra mim antes. Na verdade, ela nunca falou na Fazenda. Ela falou só nesse dia. Então ela aproveitou a oportunidade de falar lá. Não julgo. Não acho uma coisa ruim. Porque, enfim. Mas ao mesmo tempo eu acho que só usar o ao vivo pra isso, assim. Me chamar daquilo tudo que ela me chamou só no ao vivo. Por que ela não falou antes que me achava uma rapariga? Eu sou mesmo. Mas por que que ela não falou antes, entendeu? Assim, rapariga, posso ser. Mas, assim, as coisas que ela falou com aquela forma pejorativa, aí não. Aí não, entendeu? É, vamos lá. Mentirosa, porque ela mentiu em muitas coisas que ela falou de mim lá. Eu não fiquei botando ela pra vários homens na casa. Que ela disse que eu queria que ela ficasse com vários homens na casa. Ela queria ficar. Tipo, ela falava, ah, eu não sei o que, tô me segurando. Eu sou uma não sei o que lá. Que eu, eu não tenho direito de falar, mas... Porque é a vida dela, mas ela que falava isso. É, falou que eu ficava me oferecendo pros homens na casa. Tipo, nunca fiquei me oferecendo pra ninguém, sabe? E se eu ficasse, o que que ela tem a ver com isso também, entendeu? Falou de mim, me dá e falou coisas que eu não gostei. Então, vou colocar agressiva. Porque ela foi agressiva comigo. E covarde por usar palavras tão baixas comigo no ao vivo no momento que eu tava mal. Sabe? Porque eu considerava ela até como mamãe no início, assim, por sempre cuidar de mim. Muito bem. Agora vamos para moranguinho. Qual o adjetivo que vai pra moranguinho? Deixa eu ver. Moranguinho. Eu vou, no meu pensamento desde o início, eu sempre achei a moranguinho muito guerreira. Do que eu achava dela. Antes dela não acreditar que eu voltaria da prova do fazendeiro. E eu acho que todo mundo poderia ganhar ali. Até que foi uma prova de sorte, né? Mas parece que eles consideravam que o Vini já era vencedor. E quem tava, vencedor da prova. E que eu, a Rose, a gente ia perder. Entendeu? Porque a gente é mulher, de repente? Não sei. Não sei. Então, isso me chateou bastante nela. Então, eu vou colocar um outro. Deixa eu ver. Vou botar uma coisa assim. Ai. Vou colocar um aqui. Eu vou colocar vendada. É como se ela colocasse, tipo assim, uma coisa nos olhos dela e não quisesse ver um todo, sabe? Tu não quer enxergar o que tá na frente dela. É. Muito bem. Então, fechou o moranguinho com guerreira e vendada. Não tá vendo o que tá rolando no jogo. Hora de Tati Zaki. Tati. Quais as plaquinhas que você vai colocar pra Tati Zaki, Ingrid? A Tati, por mais que a gente tenha se desentendido lá dentro, ela foi muito minha amiga. Ela foi muito minha amiga. Vou colocar confiável. Confiável. Justa. Justa. Amiga. Amiga. E verdadeira. Porque muitas vezes ela falava a verdade pra mim e eu não queria ver. Eu não queria aceitar. Mas se eu tivesse... Se eu fosse... Se eu me deixasse manipular pela Tati, gente, que era pra ter sido manipulada por ela, em vez de outras pessoas que tinham nada a ver, eu acho que eu tava no game ainda. Muito bem. Hora de Doutora Deulane. Vamos lá. Doutora Deulane. O que que vai pra Deulane? Será que ela vai descarregar a vermelha? A plaquinha vermelha? Defeito? Vamos lá. Ou será que vai vir qualidade? Eu vou colocar um bom e um ruim. Porque eu entendo que ela tem o jeito dela, né? Eu até falava isso pro meu pessoal. Gente, é o jeito dela. Às vezes ela falava umas besteiras, ela sabe até conversar isso com ela. É... Mas eu acho que ela... Quem tá com ela, tá com ela. Eu acho que do grupo dela. Ela é uma pessoa confiável. Do grupo dela. Entendeu? Tipo, se tá com ela, por exemplo, ela fez mutirão pra Rose ficar. Então a Rose ficou. Entendeu? Eu confiável se você tá junto com ela. Agora vamos lá pra cá pensar no meu pessoal das coisas que eu ouvi. Das coisas que eu ouvi. Hum... Vou dizer dissimulada. Por quê? Pra mim... Pra mim... Ela tava muito de boa comigo. Ela falou coisas que eu só vi aqui. Entendeu? Sobre mim. E não... Ingrid, e vocês têm medo da Deolane? Tinha. No início, gente. Tinha medo dela, sei lá, da forma dela. E eu tenho medo de, tipo, pessoas que gritam muito e tal. Até falei pra ela que se ela viesse brigar comigo, eu ia fingir que tava desmaiada. Porque eu tinha medo, gente. Tô sendo sincera. Olha, mas é legal a sinceridade, né? Sim. Chegar aqui e assumir que tinha medo da Deolane. Ela... Mas não de, tipo assim, medo de ir pra votação nem nada. É medo, assim, de discutir. Eu fico nervosa, sabe? Hora de Débora. Débora. O que vai para Débora? Débora. Ai, gente. Vambora. A Débora é inteligente demais. Vamos lá. Dissimulada. Que se faz, às vezes, nas certas situações que ela quer. Pra a pessoa confiar nela ali, acreditar no que ela tá falando. Então, Débora, dissimulada e inteligente na opinião da Ingrid. Agora, Ingrid... A pessoa inteligente se faz dissimulada, gente. Vamos lá. Thomas. Hora do Thomas. O que é que vai pra ele? Desleal, porque ele tá saindo do grupo dele lá, né? Desleal para Thomas. Mais alguma? Deixa eu ver. Ele comemorou muito a sua saída, viu? Ah, é? Ele comemorou? Muito. Mas não vou dar muito palco pra ele, não. Deixa eu ver. Tiago. Tiago. Barraqueiro. Vamos lá. Barraqueiro. Tiago vai barraqueiro. Do nada se estoura. Nada contra. Só uma pergunta. Eu tô enganado ou você queria dar uns beijos no Tiago? Queria. Você queria? Queria. Bota exclusivo na tela, porque dá trabalho pra fazer. Queria dar uns beijos mesmo? Vou colocar então, gatinho. Não, mas queria gatinho? Ah, ela queria... Mas eu... O que é rico que você tá olhando aí? Quem tá me julgando? Não, eu tô julgando não. Tá me dissimuladão, vou botar. Você falou lá pro Lucas Selfie que até esse jeitinho barraqueiro dele você gostava. Eu gostava. Vai botar gatinho pra ele? O amor e ódio andam lado a lado. Eu não tenho medo de furar o olho da Deolane? Não, mas ela mesma jogava pra mim também. Ela falava, ó, ele tá querendo você. Aí falava, ah, vai lá, fica mesmo, entendeu? Olha lá, primeira placa de gatinho da história do Fazenda Última Chance, meu povo. E vou colocar cara de tralha também que eu gosto. Olha aí, que beleza, hein? Gatinho, o que mais? Cara de tralha. Cara de quê? O que que é cara de tralha? Cara de tralha? É, do cara de tralha que elas gostam. Ah, cara de tralha. Tipo, probleminha. É. Probleminha. É. Muito bem. Vamos lá, deixa eu colocar, quero ver só, eu quero ver, só vai rolar um vai dar namoro então hoje, né? Não, não. Vai rolar um vai dar namoro no meio da dinâmica. Aqui, barraqueiro, gatinho e cara de tralha. E a gente segue com Última Chance, Lucas. Lucas e André, vai o quê pros dois? O Lucas, eu acho ele bem inteligente, sabe? Ele fala muito bem. Gente, eu tô falando assim coisas boas, mas é porque, tipo assim, poderia ser ruim pra mim, tanto é, tipo, no futuro se eu continuasse no jogo. Sim. Tanto é que eu, na primeira semana, eu queria colocar o Lucas, porque eu pensava assim, cara, ele parece ser bem inteligente, ele sabe falar muito bem, ele sempre falava dele mesmo, a coisa que a Débora apontou lá. Então ele é inteligente, ele pode ir longe, eu acredito. E o André? O André? André Marinho. Cara, então, ele é honesto, mas eu acho que ele, eu acho que ele tá fazendo muito um pouco do jogo que eu fiz, de ficar no meio termo ali, que não é muito bom, sabe? Honesto. Mais alguma coisa? Mas eu vou colocar assim, vou colocar... É, ele é meio do Jardim Botânico lá, né? É, vou colocar Jardim Botânico, ele vai entender, mas eu também fazia parte que ficava ali no meio, vou colocar meio termo, em cima do muro. Em cima do muro, olha, essa aqui customizou, hein? Vamos colocar pro André aqui, ó, honesto e em cima do muro. Vamos seguindo, agora eu quero plaquinha para Kerline. Kerline, ela é amiga, porque mesmo eu fazendo merda, ela tava lá, quando eu joguei merda nas coisas do Vini, muita gente virou a cara pra mim, lá da casa, e ela, amiga, é isso. Então, pode botar amiga. Ah, sim, eu vou continuar considerando até que ela me prove contrário, assim, eu gosto da Ker. Ah, amiga, pra Kerline. Pelé, Pelé e Babi. Eu vou colocar a verdadeira também na Ker. Ok, vamos pra Pelé e Babi agora. Pelé. Gente, eu adoro Pelé, muito gente boa. Salve, Carol, que o homem é apaixonado. Tudo, tudo, deixa eu ver, alegre, engraçado, deixa eu ver, e pela história de vida dele também, muito guerreiro, um cara humilde, é isso. Muito bem. Honesto. Olha, descarregou, hein? Só coisa boa no Pelé. Vou dar inteligente pro Pelé, porque eu acho que ele pode ser, assim, uma pessoa forte, sabe? Porque ele é um cara que tem muitas qualidades, sabe? Então, Pelé, justo, alegre, engraçado, guerreiro, humilde, honesto e inteligente. Agora, Babi. Babi, gente, ela tem bom caráter, é prestativa, sempre ajuda todo mundo, e é isso, prestativa, bom caráter. Ok. Vamos agora para a Shai. Shai. Deixa eu ver. Prestativa e bom caráter para a Babi. Shai. O Shai. Eu acho o Shai uma pessoa humilde. Ele me escutou bastante lá, tentou me ajudar. Ele foi generoso comigo, assim, de... Eu fiquei meio com o pé atrás com ele lá no início, eu fiquei muito do lado dele. Só que ali, no dia da prova, ele me ajudou muito. Ele é a Débora. Tipo assim, ó, você precisa focar e prestar atenção na prova para você ganhar. Então, generoso, sabe? Bota aí. Gene... Generoso. Generoso. Obrigado, meu anjo. Deixa eu colocar, então. Shai, humilde e generoso. Para Irã Malfitano. Irã é tão generoso. Qual plaquinha que vai para o Irã? Vai generoso também. Pode botar do Shai também aí. Prestativo de... Gente, o Irã é perfeito. Cadê? Cadê? É para casar? Gente, a mulher casar com ele, está feita, juro. Eu falava que ele era meu pai lá dentro. Estava shippando ele com a Kessa, que acabou pegando o Shai. Estava shippando ele com todo mundo, que eu queria que todo mundo pegasse ele. Gente, tão bom que ele era. Eu falava, gente, esse homem é tudo. Bom caráter. Ele é muito, gente, boa. Bom caráter, generoso, alegre, prestativo. Muito bem. Não tem defeitos. Agora, Alex. Alex. Qual plaquinha que vai para o Alex? Irã. Alex, vamos lá. Bom caráter, generoso e alegre na opinião da Ingrid. O Alex. Nossa, a gente acabou todas as... Ele é engraçado, né? Fiquei chateada com o que eu vi aqui que ele falou de mim. Porém, eu vou colocar uma plaquinha, porque eu acho que ele pode ser uma pessoa muito forte lá dentro. Ele é uma pessoa que tem culhão. Ele não é em cima do muro. Ele pega e fala mesmo. Então, vou dar inteligente para o Alex. Vamos ver? Muito bem. Então, deixa eu colocar lá, então. Boa, Ingrid. Muito bem colocadas as plaquinhas, meu anjo. Para o Alex, então, as plaquinhas foram engraçado e inteligente. Tá aí. Agora, ficou faltando Ruivinha de Marte. O que você vai mandar para a Ruivinha de Marte? Quais plaquinhas vão para a Ruivinha? Zero defeitos. Isso é o que eu acho, tá, gente? Zero defeitos. Perfeita. E perfeita. Porque ela foi muito minha amiga lá, sabe? A gente até podia... Eu entendia. Eu entendia ela. Eu gosto muito da Ruivinha. Ela é um amor. Olha lá. Então, para a Ruivinha de Marte, perfeita. E zero defeitos. Pronto. Ok. Muito bem. As plaquinhas já estão aqui, ó. Cada peão está com a sua plaquinha. Ela falou tudo na cara. E, aliás, ó. Daqui a pouquinho, a gente vai invadir a fazenda com uma dinâmica que vocês não vão acreditar. Meu Deus. Só para vocês terem uma ideia, vai ter uma fogueira hoje. E a pergunta é... Qual o peão que você quer jogar na fogueira? Que você quer que desapareça da sua frente? Imagina o que vai dar esse jogo que eu vou invadir daqui a pouquinho a fazer. Imagina. Bom, você já colocou as plaquinhas, mas agora é hora de você responder a máquina da verdade. Tá preparado? Ok. Vambora. Agora tá valendo grana, hein? Ah, então vambora, gente. Se a Ingrid responder tudo, se não tiver nervosismo, estresse, se ela só falar a verdade, ela pode sair daqui com 20 mil reais. Então, começa agora para Ingrid Ohara a sua última chance. Ingrid, pode ir lá, porque agora você vai ser monitorada pelo terror dos políticos brasileiros. Jorge, está aqui com a sua máquina da verdade que fala tudo. Ingrid, você era uma pessoa que evitava muito levar punição. E você ficava brava quando outras pessoas fugiam das regras e tomavam punição. Mas depois que você foi para a roça, você falou que ia tomar algumas punições de propósito. Você não acha que essas suas birras faziam você perder a sua coerência? Eu não ficava brava das pessoas tomarem punições, não, porque eu acho que todo mundo está apto de erro, entendeu? Mas eu ficaria brava se alguém tentasse tomar de propósito. E realmente, quando eu tentei levar o prato para a baia, eu queria dar punição ali, né? Tipo, estava com raiva. Só que ao mesmo tempo, tipo, depois o Shai conversou comigo, eu pensei, eu falei, é verdade, não é legal isso. E quando eu fui fazer o negócio lá do cocô, quando eu recebi o pito, eu ainda pensei em todo mundo, entendeu? Eu pensei assim, não, vou tirar o roupão, porque senão todo mundo vai dar punição. Eu quero só ferrar o vinho, sabe? Não todo mundo. Muito bem, Jorge. A resposta dela foi verdadeira ou não? Rodrigo, não foi verdadeira. Não foi verdadeira? Em que momento que você pegou aí uma mentirinha? Ela se contradiz, ela fala uma coisa, daqui a pouco ela volta, repete uma outra coisa. Ela não é objetiva no que ela fala. Eu tenho até dificuldade em pegar aqui na máquina. Então, vou fazer de novo. Tá. A pergunta era a seguinte. Você acha que essas suas birras que você fez ao longo do jogo, da sua participação, você acha que elas te fizeram perder a coerência? A pergunta é essa. Sim ou não? Sim, então. Por quê? Porque eu não tava sendo coerente, né? Se eu queria, tipo assim, ah, fulano não pode levar punição, aí depois eu lá na hora de um negócio, e lá, vou fazer, vou levar punição mesmo, não tô sendo coerente. E agora, Jorge, falou a verdade? Ela falou a verdade. Falou que ela foi incoerente? Muito incoerente. E que isso atrapalhou no jogo, e também o fato dela ter ficado em cima do muro. Com certeza. Jorge, o que a máquina diz? Fala a verdade. Fala a verdade. E então, pode abrir a maleta pra ela, porque já vai sair o primeiro prêmio pra Ingrid Ohara, que é de... Dois mil reais pra gente começar bem. Próxima pergunta, quem faz é ele, Chico Barney. Vamos lá. É... A senhora se referiu ao Bruno Tálamo como aquele ali, o de amarelo, né? E aí o Bruno Tálamo esteve aqui na semana passada, e revelou para o Brasil que vocês tinham já se encontrado antes da fazenda, que vocês se conheciam, então ficou a grande questão. A senhora se referiu a ele daquela maneira, pra menosprezá-lo? De jeito nenhum. Quando a gente se conheceu lá desde o dia que a gente tomou as birita, naquele primeiro momento lá no negócio, na dinâmica do... Acho que era da Aurora. Eu até falei, me entrevista e tal, e ele botou isso em pauta, falou assim, Ingrid, a gente se conheceu, ele pediu pra eu te entrevistar ali, dentro do programa. Não lembro dele, gente. Se ele me conheceu, eu não lembro. E eu acho que ele teria falado lá dentro isso. Por que ele falou só aqui? Jorge. Agora falou a verdade. Falou a verdade? Falou a verdade! Então, vamos abrir a maleta de número dois. Olha lá. Tá aqui, ó. Três mil reais. Obrigada, obrigada. Muito bem, quem vai perguntar agora? Quem Linha Gimenez, a sua pergunta? Quando você... Logo o seu primeiro contato com a Bia, ela te chamou de desumilde. Você ficou muito brava. E ao longo da sua passagem pela fazenda, você foi um tanto arrogante em algumas questões. Por exemplo, mandou a Bia dar um Google no seu nome. Dá um Google aí no meu nome. Eu queria saber de você se você realmente foi arrogante em alguns momentos dentro da fazenda. Se você usou da arrogância. Eu acho que sim, entendeu? Desumilde, não. Mas arrogante, sim. Porque como ela veio com uma coisa que eu tenho muito medo. Até ele falou aqui que é uma coisa de quem trabalha com internet, de ser julgada, pré-julgada. Então eu posso ter sido arrogante, sabe? Nesses sentidos. Então, mais uma vez, parece incoerência. Porque você fala que tem medo de ser julgada e toma atitude de ser arrogante. Mas é que eu tomei uma coisa. Toda ação tem uma reação. Alguém me alfineta? Eu não consigo ser 100% docinho, entendeu? Tipo, eu vou, sabe? Você entende? E eu tenho esse problema mesmo, então, de se ser... Você foi arrogante. É. É. Sim, infelizmente. Não queria pensando aqui, porque eu sempre... Não sempre, né? Agora, pós-fazenda, eu aprendi que não é sempre ser boazinha o tempo todo, entendeu? Mas eu fui arrogante nos momentos que eu poderia ter me dado o melhor pra ela ter mudado a opinião dela sobre eu ser desumilde. Jorge, ela diz a verdade ou não? Ela é desumilde. Ela é desumilde? Ela é desumilde. Ela é uma verdade. Vai levar o prêmio, então, da maleta de número 3. Olha, olha lá. Ingrid, 5 mil reais pra você que falou a verdade mais uma vez. Olha, ela já tá com 10 mil na conta. Quem vai perguntar agora é Rabo de Arraia, Fabiola Gadelha, sua pergunta. Vamos lá. Vamos pensar que tem uma maleta com dinheiro, então vamos falar a verdade. A gente vê vários peões ali tentando se aproveitar da amizade da Deolane por conta da popularidade, porque lá dentro, né, vocês imaginam assim, nossa, ela é popular, então ela é bem barraqueira. Vou colar nela. Você também tentou ser amiga dela. Você também queria surfar nessa onda? Surfar não, mas eu tinha medo da Deolane. Medo eu tinha. Surfar não, mas... Não, não vamos ensabonetar. A pergunta não foi medo. Não. Não, a pergunta não foi medo. A pergunta é se você queria surfar na onda e não conseguiu ser amiga. Não, surfar no hype, não. Não, mas eu tinha medo, eu tinha medo. Medo, sim. Jorge, ela disse a verdade? Sim. Dão o prêmio pra ela? Pode dar. Falou a verdade? Falou a verdade. Então, falou a verdade, vai ganhar o prêmio da maleta número 4. Olha o que tem aqui pra você, Ingrid. Você já tem 10 mil, vai ganhar mais 4 mil reais. Agora são 14 mil na conta de Ingrid Ohara. E agora, pergunta bomba, pessoal. E essa pergunta, claro, vale mais dinheiro do que todas as outras. E quem vai fazer é o seu amigo de reality. Rico? Você é meu amigo mesmo? Vamos ver. Essa pergunta... Não, ele é amigo, mas... Pode vir, pode vir. Ele é amigo, mas aqui ele tem que fazer o papel do rico. Eu não vou passar pano. Eu tô separando as coisas, pode ser. Você jogou cocô nas roupas do Vini pra tentar pegar um protagonismo pra você? Sim. Você acha que você saiu por você ter sido planta, ter sido manipulada, ter sido uma pessoa sem posicionamento? Sim. Quebrou você. Acabou aí. Olha a sua cara. É, porque vocês estão me falando aqui, a gente tá batendo papo e eu tô vendo mesmo que eu fui incoerente, entendeu? E tipo, teve coisas... Coisas que eu... Medrosa. Sim, teve coisas que eu quis fazer. Sessão de terapia aqui. Eu amei. Qual peão não merece ganhar a fazenda de jeito nenhum pra você? O Vini. O Vini. O Vini. O Vini. Qual peão que merece ganhar a fazenda pra você? Cara, a Débora por ela ser muito estrategista. A Débora. E quem vai ganhar a fazenda? Você acha que a Débora, pra quem você torce, vai ganhar a fazenda? Ou você acha que outro peão ganha a fazenda? Quem é o campeão pra você? Até então, hoje, eu acho a Débora, porque eu precisaria analisar quem que tá tendo um brilho ali, mas ao meu ver, pode ser que o Irã ganhe também, porque ele é uma pessoa muito do bem, então eu acredito que pelo jeito dele, por mais que às vezes eu acho que ele não se posicione, pode ser que ele esteja brilhando, porque ele é um cara muito do bem. Você se arrepende de ter jogado cocô na roupa do Vini? Hoje não. Teve uns momentos que eu me arrependi, porque eu fiquei achando que eu tava sendo cancelada por ter jogado cocô nas coisas dele, porque muita gente falou coisa pra mim. Ah, mas você tava com medo do cancelamento, né? É uma arrependida da atitude. É, é, é. Então você faria tudo de novo? Faria, porque ele pegou, como eu vou te dizer isso, quando eu me senti meio cancelada na casa, eu pensei, nossa, ferrou. Pode ter pegado muito mal. Então eu escutei umas coisas assim que eu pode ter pegado mal. Quando eu escutei umas coisas assim, eu falei, meu Deus, tipo, vou sair por causa disso. Só que quando eu saí, eu vi que não era isso, eu fiquei tranquila, mas é isso que ela falou, fiquei com medo do cancelamento. Jorge, depois dessa metralhada de perguntas que eu dei nela no final, ela foi sincera em todas, falou a verdade, ela merece ganhar o prêmio das perguntas bombas. Ela falou a verdade. Falou a verdade? Falou a verdade. Falou a verdade. E então vai levar o prêmio da maleta número 5 e foi uma, gente, foi um monte de perguntas, hein? Não foi uma só, foi uma atrás da outra, as perguntas mais fortes dessa noite e ela mandou muito bem. Então vai levar 6 mil reais pela sinceridade, agora são 20 mil reais então na conta de Ingrid Ohara, não perdeu nada, não mentiu, mandou muito bem. Obrigada. Parabéns, Ingrid, preparada para botar fogo no jogo? Vamos? Vambora fazer o nosso VT, vambora. Então, bora fazer o nosso VT, direção, me joga lá dentro que eu vou com tudo. Olha, 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 e aí, meus queridos trabalhadores rurais, como é que vocês estão? Como é que tá aí, galera? Bem! Graças a Deus! Melhor ele te ver! Bora jogar então, piozada? Bora! Primeiro eu quero mostrar para vocês ela que tem uma frase nova de vida, que é com cocô de cavalo que se aduba a vida. Ingrid Ohara está aqui. Olha, a Ingrid está aqui comigo, não poupou plaquinhas para vocês, tá? Ela descarregou muitas plaquinhas, então agora é hora de vocês saberem tudo. E eu vou começar justamente com ela, Débora. Eu começo com você. Tudo bem, Débora? Ah, sempre eu começo. Tudo bem? Para, sempre você me põe para começar. É, você já mandou um pavão para mim, eu vou começar com você. Na opinião da Ingrid, você é inteligente, mas é também dissimulada. Poxa, não estou entendendo. Eu gosto muito da Ingrid, não sei o que ela viu, não sei mesmo de trecho, não sei nem o que falar, porque eu gosto muito dela, passei o último dia com ela e torci muito para que ela estivesse aqui hoje do nosso lado. Bia, é a sua vez, Bia. Olha, eu quero até mostrar um negócio para você, Bia, porque aconteceu pela primeira vez aqui na história das plaquinhas. Jogou no chão o seu totem, o seu boneco e eu estou levantando para que você veja o que ela colocou para você. Ela colocou um adjetivo, Bia, que resume todo o ranço de uma pessoa que é insuportável. Olha, Rodrigo, é ela e os VT, os teatros dela, né? Sempre faz isso, igual fez com o Cocovini. Eu não me importo com a opinião dela, porque eu só tenho certeza agora do que eu achei da primeira impressão, né? Só que aumentou mais um. VTzeira e Teatrinho, né, minha filha? VTzeira com muito orgulho. VTzeira, a Fazenda é feita de VT, de conviver com gente que eu não gosto. Igual você é safada com muito orgulho, igual falou para a Rose, né? Ainda bem que está aí fora. Eu já suportava, mas eu estou aqui dentro. Agora eu quero falar com o Thiago. Cadê o Thiagão aí? Fala, Thiago. Opa, e aí, meu querido? Tudo bem? Boa. Primeira plaquinha para você foi Barraqueiro. Entendi. Tudo bem? Barraqueiro, tudo bem? Posso seguir? Porque agora é que vem a bomba. Beleza. Maestro, maestro. Uma música romântica, por favor, para este momento, porque começa agora no Fazenda Última Chance. Mais um Vai Dar Namoro. Tiago, esta mulher, esta mulher, esta mulher, esta mulher queria te pegar muito, muito, mas como ela queria pegar você. Inclusive, inclusive, eu quero mostrar para você que ela mandou duas plaquinhas para você. A primeira é que você é um cara de traia, que é aquele homem que é probleminha, né? Que sabe que vai dar problema, mas a mulher quer. Cara de traia. E o outro adjetivo que ela deu para você é que você é um gatinho. Demais. Por favor. Agora, Ingrid, a sua cantada, a sua cantada para Tiago. Atenção, maestro, cantada bonita agora. Vai, fala tudo o que você está sentindo. Ai, Tiago. Lembra quando eu falei, você ficou até não entendendo, mas eu tinha falado assim, Tiago, seu gostoso. Era isso mesmo que você ouviu. Demais. Tiago, seu gostoso, o que você tem a dizer depois dessa cantada? Ele gosta. Você está chorando, é emocionado. Estou emocionado, né? Então, eu não esperava isso, mas tudo bem. Poxa, dei várias aberturas. É, eu não me liguei, não me liguei. Tiago, só para resumir, só para resumir. Vai dar namoro ou não vai? Nos pega, pelo menos. Aí, deixe em off. Deixa baixo. Deixe em off. Tá bom, tá bom. Pode falar o que você quiser, querido. Então, apesar do que aconteceu aqui na casa, eu sempre vi a Ingrid como uma pessoa com o mel muito grande. Ela sempre esmonjou muita alegria aqui. Mas, depois do acontecido, a minha opinião diante dela mudou um pouco, né? Mas, eu acredito que como eu errei aqui dentro também, ela poderia, como qualquer outra aqui, poderia errar também. Então, eu não vou te julgar por isso e te desejo melhor aí fora, beleza? Agora é a vez de Deolane. Eu? Na opinião da Ingrid, Deolane, você é confiável, mas também é dissimulada. Uma plaquinha boa e uma plaquinha ruim. E aí? Eu acho que uma pessoa confiável não pode ser dissimulada, né? Então, eu acho que há uma contrariedade até nas plaquinhas dela, mas tudo bem. Dissimulada, eu poderia trocar por debochada. Eu sou bastante. E confiável, realmente, eu sei que eu sou. Eu sou uma pessoa muito justa e verdadeira. Então, eu vi algumas coisas que mostram que você está sendo incoerente, mas não posso falar muito com relação a mim. Por isso que eu coloquei dissimulada. Sobre confiável, você não é tão confiável assim porque... Coloquei confiável, mas eu lembro de uma situação que eu até comentei, que eu falaria no momento certo e eu acho que o momento certo é agora. Que você passou e falou que não tinha amigas mulheres. Vários homens escutaram a Pétala, não estava junto. Falou, por isso que eu não tenho amiga mulher. Que eu não tenho amiga mulher. Eu sou mais dos homens. Mas eu não tenho mesmo. Assim, não é zero total de amizade, né? Mas você falou. Mas se você falar que eu não sou confiável por isso, é difícil. Até porque minha melhor amiga se chama Beatriz Navarro, é uma mulher. E a Pétala? Quando eu falo que eu não tenho amiga mulher, é que onde eu vou, eu me identifico melhor com homem. E aqui, quer queira, quer não, minhas melhores amigas, é Pétala, Morango, a Bia, que tá junto. Amor, você não vai fazer isso. Entendeu? Olha aí, Pétala, tá? Se liga, Pétala. Rosiane, plaquinhas pra você. Foram quatro plaquinhas, tá? Na opinião da Ingrid, você é covarde, agressiva, oportunista e também mentirosa. O que você tem a dizer, Rô? Que ela só me deu os adjetivos que pertencem a ela. Simples assim. Quando ela parar pra assistir o programa, ela vai se arrepender de ter me dado tudo isso. Ela tinha que ter muita vergonha na cara dela pra botar essas plaquinhas pra mim. Por que vergonha? Você pode falar o que quiser. A mim, você não vai dizer nada. Aqui, pra mim, você está morta. Simples assim. Eu amo, 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 me entrego. Mas quando a pessoa acaba, pra mim, você morreu. Se você estivesse aqui dentro, nem pra sua cara, eu olhava. Agora é a vez do Vini. Ó. Recordista de placas, tá? Imagino. Preparado? Fiquei toda forçada. Sempre. Então lá vai, meu irmão. Na opinião da Ingrid, Pra ela, você é Embuste Macho escroto Covarde Oportunista Subterrâneo Insuportável Agressivo Traidor Mal caráter Mentiroso E pra fechar Falso O que que você tem a dizer Depois desse recorde de plaquinhas da temporada? Olha, é... Já esperado Ela é uma pessoa que se mostrou forçada Né? Por isso que ela tá aí fora e eu tô aqui Ela tá tentando buscar adjetivos Buscar Justificativas pro injustificável, né? Ela mesmo aí com essa cara de arrogante Acha que fez o certo Quando ela, de fato, nunca vai entender o que que ela fez É um absurdo É... Eu tô aqui de verdade Eu sou uma pessoa sem filtro Eu cometi meus erros Eu falei já algumas besteiras Mas sempre é no calor do momento Não fui eu que saí no frio de tapecerica de 10 graus De roupa íntima pra catar cocô E jogar de cueca cocô em alguém Então, pra uma pessoa que faz isso Falar isso de mim Não me atinge em nada Da mesma forma que aquele cocô não me atingiu Só atingiu a você Por isso que você tá aí fora É a mesma coisa, né? Então, de igual pra igual Entendi Eu falo b**** Você faz b**** A gente pode fazer uma dupla Parabéns Segunda eliminada dá pra fazer uma quatorze É, quando você sentar lá, você também sai Vamos ver Vamos nós dois? Bora nós dois? Bora nós dois Bora Eu te coloco agora Relaxa Chega vindo Vamos pro jogo, galera Eu te coloco agora Obrigado.